Estamos de volta, o assunto de hoje é como administrar associações. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem informações muito interessantes. A gente terminou o primeiro bloco com algumas questões e a primeira delas é sobre a obrigatoriedade de fazer parte da associação. Ricardo, como eu falei para você, hoje as incorporadoras, as construtoras já colocam no contrato e a jurisprudência é tranquilamente favorável à obrigatoriedade de participar. O que a gente tomou um susto muito grande, em 2012, o Supremo julgou uma ação de uma rua do Rio de Janeiro desobrigando um condomínio, um morador, a participar da associação. E deu uma sentença, evocando lá o artigo 5º da Constituição, a liberdade de ir livre, que você não é obrigado a participar de associação nenhuma. A gente tomou um susto muito grande, porque muitas pessoas de associações que não queriam pagar passaram a entender que talvez não pudesse. Graças a Deus isso caminhou para um lado diferente, são associações recém-fundadas, ruas, não houve entendimento que isso se aplicava a associações como o tipo Alphaville. Isso é uma coisa até interessante. Quando eu pedi para colocar esse programa em pauta, eu pedi para a menina que faz todo esse trabalho, e ela entendeu que eram associações de ruas. Mas é interessante, eu acho que é legal falar que uma coisa é a associação, por exemplo, na rua onde você mora, tem uma associação que faz parte de segurança, mas é totalmente diferente dessa associação que a gente está falando, que a gente está tratando, que na verdade se assemelha muito a condomínio. Então, mas legalmente não deixa de ser uma associação também. Mas são deveres, vamos falar agora em questões morais, você morar numa associação como Alphaville, que funciona como um condomínio, moralmente você está usando de tudo aquilo, você ficar fora é uma coisa. Agora, você numa rua onde, ah, querem fazer a segurança da rua, eu não acho que é interessante, foi criado depois, por que eu preciso fazer? Tanto é que as primeiras sentenças de cobrança de associados era enriquecimento ilícito dentro dessa sua própria teoria. Por que que aquele está pagando e você está usufruindo e não tem que pagar? Mas o que aclarou isso, que é uma coisa que veio muito bem para a gente, a Renata sabe disso, em 2018, agora recentemente, ano passado, o STJ deu um parecer dizendo o quê? Porque quem mora numa associação, bem de família, você sabe que é impenhorável. E tem um julgado que o participante de uma associação, o imóvel, pode responder pela dívida e não é considerado, a despeito de ser bem de família. Ele se assemelha a um condomínio. E aí acabou de fechar o ciclo nessa questão de participar da associação. E mais recentemente agora, em 2018 também, houve uma alteração no Código Civil, no artigo 1358, me ajudem. O de associação? 1358A. Há, incluindo o quê? O condomínio de lotes, que seriam regidos da mesma forma que os condomínios. A gente não sabe o efeito prático ainda, porque para você legalizar, viabilizar um loteamento, leva 3, 4 anos. Mas a gente já tem na legislação que o proprietário tem a sua unidade autônoma e a fração ideal como condomínio. Então, essa questão vai ficar aclarada para os novos. Mas só para deixar, desculpa me interromper, para deixar claro, associações de loteamento, hoje o entendimento é que você tem que fazer parte, que você não pode não fazer parte. Em tese, sim. E aí a associação de rua, onde tem um prédio, uma casa, aí é uma coisa totalmente diferente. É convencimento, você participa, se quer ou não quer. Tem que separar casos e casos. Até porque é só uma questão, quando a gente fala de ruas, ou viabilidade, é uma questão de segurança. Quando a gente fala de associações residenciais, não envolve só a insegurança, envolve o lazer, envolve a responsabilidade social, envolve todo um conjunto que aquele aglomerado de pessoas vão conviver e vão usufruir. Já pegou algum caso de alguma associação que alguém não pagava? Sim, o Gabriel estava falando agora, eu lembrei de que eu não posso falar o nome de jeito nenhum, mas é em Alphaville, depois eu te conto. Lá nós tivemos também a dívida de R$78 mil. Ele foi até o STJ e ganhou. Só que a gente abafou o caso, pelo amor de Deus, ninguém fala isso. Ganhou. Ele se desassociou, não paga, mora dentro da associação de alto padrão, até hoje está lá. Eu entendi. Isso é uma crítica que eu faço sempre aos nossos juristas, nem a questão da legislação, a questão dos entendimentos. A gente está vendo agora Barrosos e Gilmares se matando por aí. Inclusive o condomínio, você tem... Não, mas não existe um entendimento, uma linha, pode ser que caiu na mão de um juiz que jogou desse jeito, e aí o outro vai entrar e o outro perde. Não é esse que o Gabriel... É um caso recente, recente. Há quatro, cinco anos atrás, eu se encontrei em Ubatuba, que o rapaz era um surfista, queria entrar num condomínio famoso. O porteiro não deixou ele entrar. Ele era filho de um juiz, entraram com uma ação, mandaram abrir a portaria, porque a rua era pública. Isso ficou conhecido. Na verdade, a imprensa às vezes faz um desserviço. Na hora que fala, você não é obrigado a se associar. E não especifica exatamente o que é. É um pouco sensacionalismo. O que eu me lembro, há muito tempo atrás, que a gente não tinha Alphaville consolidado e tal, a gente, para montar essas associações, a gente tinha que ir pelo convencimento. Gente, você tem uma propriedade dentro de um residencial. Se não tiver alguém cuidando das praças, da rua, se não tiver alguém na portaria, a tua propriedade vai virar pó. E vai ser... Tem vários casos na Raposo e Tavares, que é uma época que eu trabalhava naquela região, que os residenciais foram invadidos. Foram literalmente invadidos e os proprietários tiveram que sair. Então, acho que hoje já tem um consenso e aí eu traço um paralelo no tocante à gestão. Saindo da parte legal, a associação é um condomínio. Tem que gerir exatamente igual ao condomínio. E aquela meia dúzia que não paga, que também tem nos condomínios, cobrar e judicializar. E tocar a vida do condomínio, porque você tem que atender o todo. Renata, você concorda isso? De que a gestão tem que ser igual de um condomínio para uma associação, na prática? Concordo. Desde que você reconheça, que você analise sempre o estatuto, para não fugir de norma, não fugir de legislação. Mas em termos administrativos. Sim, a mesma coisa. A mesma coisa. E como que tem que ser eleito? A gente sabe que a eleição de um síndico, ele é numa assembleia, com maioria simples. Como que é eleito o presidente da associação? Então, o Código Civil para Associações, ele estabelece que no primeiro trimestre, o quadrimestre do ano, seja eleito a diretoria. Então, é uma chapa. Sempre, quando a gente vai eleger uma diretoria de associação, vai numa chapa. Então, é o diretor social, o diretor de esporte, o diretor de segurança, o tesoureiro, e o presidente. Geralmente, o presidente, eles vêm todos montados numa chapa. Vai muito de estatutos também. Mas eu já peguei dois estatutos, que elegia só o presidente, depois elegei ainda os demais. Mas era de associações menores. Mas, basicamente, as associações também elegem a assembleia geral ordinária, no começo do ano, com a maioria simples. Fala, Gabriel. O Código Civil aclarou isso, de que ela colocou. Tudo aquilo que não está explicitado no estatuto, ou na lei específica de divisão de solo, se aplica a lei de condomínios. De condomínios. Então, por semelhança. Então, hoje já tenho a referência de que a associação é exatamente igual, gerido, apesar de outro nome, como condomínios. Você tem que ter uma administradora, só que você tem que ter um contador, se a administradora não tiver para assinar os balanços. Você me perguntou, não sei se foi gravado ou não, se pode ter um síndico profissional. Síndico, não, porque é um presidente. Mas o que eles fazem? Um consultor. Um consultor, eles têm consultor. Então, ele tem uma outra dominação. Que é o meu caso. E na prática, ele faz exatamente o que o síndico não faz. Que é o gestor que... Exatamente. Isso que já me perguntaram, lógico, eu queria perguntar isso para vocês, para deixar isso de maneira clara. Mas o síndico profissional, ele tem mercado em associação, mas não como síndico profissional, e sim como consultor. Então, o trabalho que você faz é praticamente de uma síndica, só que como consultora, sem responder pelo... Sem responder, porque na grande maioria, 95% dos estatutos, eles determinam que será um proprietário. Sim. Então, assim, quem vai responder pela associação é a diretoria eleita, mas nada impede que eles contratem alguém sobre a sua responsabilidade para auxiliá-los na gestão. E pode contratar uma administradora, mas pode também contratar funcionários próprios, que tem muito a família também. Como são áreas extensas, a gestão, embora parecida com condomínios, é uma gestão um pouco mais complexa também. Você tem muito mais áreas comuns, você tem muito mais benefícios para o morador, e a vantagem para quem é consultor é ter mais recursos também. Sim. Porque o montante da arrecadação é maior do que a grande maioria dos condomínios. Então, a semelhança na gestão entre condomínio e associação é muito grande, sendo que na associação, com pouquíssimas, com raríssimas exceções, a estrutura é muito maior. Tanto no tocante administrador, a consultoria, como a estrutura interna. Porque você tem uma demanda muito grande de famílias que precisam de atendimento na hora. Então, você tem que ter uma estrutura do próprio condomínio para atender essa demanda. Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando a Divertência e eu já volto para as considerações finais, porque o programa passa rápido, rápido, rápido. A advertência hoje vai para você gestor, presidente de associação, síndico. É sempre importante você ter conhecimento de onde você vai atuar. conhecimento da parte de legislação, conhecimento da parte da legislação que chamamos interna do condomínio ou da associação, que seria o estatuto ou a convenção em caso de condomínio e conhecimento de gestão. Então, se qualifique e busque bons braços direitos, bons prestadores de serviços, boas administradoras, boas contabilidades, boas empresas terceirizadas, boas consultorias. porque é complexo e a responsabilidade civil e criminal é muito grande. Gabriel, obrigado. Não demora tanto para voltar. Bom, agradeço o convite. É um prazer vir sempre aqui. Foi um prazer reencontrar a Renata. E você falou muito bem. É sempre sabendo que, assim como na sindicatura, a presidência de uma associação é uma coisa muito complexa e de muita responsabilidade. O desconhecimento das leis não isenta a responsabilidade de quem está assumindo uma responsabilidade. Então, procure se orientar. Isso é a lei do nosso país. A gente não pode alegar que desconhece em qualquer campo. É regra de direito. Você não pode dirigir bêbado porque você não sabe que não poderia beber. Exatamente. Exatamente isso. E aí, boa sorte, bons consultores, que a gente tenha bastante trabalho. E muito obrigado de novo pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com você. Eu que agradeço. Renata, muito obrigado e não demora tanto para voltar aqui. Você sempre gosta da participação. Eu quero fazer um comentário para a gente não esquecer. Entre condomínios e associações, quando você fala de condomínio, a concessionária pública vai dentro do seu imóvel independente do condomínio. Nas associações, inclusive, o gerenciamento sobre as vias públicas é da associação. Então, muito cuidado com contaminação do solo, porque é a associação que paga multa. Então, muito cuidado com a área que pode não ser sua, que é pública, mas é você que paga por ela. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua de qualquer forma. Eu vi muito isso. Ah, mas aí a prefeitura, a associação vai e resolve. Não, é você que está pagando. É do seu bolso que está saindo. Perfeito. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Sempre que precisar à disposição. Em breve. E você que está em casa, não deixe de seguir o nosso canal. Aperte no sininho. Sempre vai receber a mensagem de quando entrar um programa novo. No nosso caso, o nosso programa de terças e sextas. Fique antenado e até semana que vem.